Fala galera, é a Guerra do Amanhã, filme estrelado por Chris Pratt, estreou na Amazon Prime Video. Mas antes de começar a crítica assim ó, curte o vídeo, assina o canal. Tá conhecendo agora o canal da Take? Seja muito bem-vindo. Aqui tem muitas críticas, notícias da cultura pop, além de muito, mas muito conteúdo original. Então curte o vídeo, assina o canal pra não perder nada. Então galera, esse filme aqui era um filme bastante aguardado, tá? Porque, bom, grande filme de ficção científica, com muita ação, estrelado por ninguém menos do que o Chris Pratt, cara, que é um ator que tem muito potencial, que se tornou muito famoso, né, graças ao Senhor das Estrelas lá, da Marvel, cara. Mas assim, cara, esse filme assim, ele é um grande blockbuster americano, tá? Pra começar, né? O filme da Paramount, que a Paramount, devido a tudo que aconteceu no ano passado, decidiu não colocar esse filme no cinema, acabou vendendo pra Amazon, a Amazon, né, tornou esse filme um original da Amazon Prime Video e lançou finalmente no serviço de streaming, assim, tá tendo seu lançamento mundial. Cara, o filme, ele funciona bastante, tá? Bastante, muito mais na parte de ação do que na parte de ficção científica, tá? A ficção científica é muito mais um conceito do que realmente algo que vai ser levado na trama, tá? A trama, automaticamente, ela se transforma num grande filme de ação e, pra mim, cara, já falar direto, tá? O momento, pra mim, que mais funciona esse filme por completo é o ato que se passa em 2051, quando o personagem lá do Chris Pratt, o Dan, tá realmente no futuro, entendendo como é que tudo tá funcionando lá, entendendo como é que é essa invasão, né, da raça alienígena, né, dos garras brancas denominados, né? Então, realmente, fazendo a invasão do que que eles querem, o que que realmente aconteceu e tem realmente as pistas pra conseguir, sim, desvendar todo esse mistério do que está acontecendo pra gente chegar lá no ato final do filme. E a ação, cara, nesse segundo ato do filme, ela mata muito a pau, porque ela consegue ser, ao mesmo tempo, crua e ela consegue ser realmente muito bem orquestrada, né, quase é um momento de guerra civil que vai acontecendo na cidade, de como que eles vão, não só tendo o combate, não só as pessoas ali, os civis, vão sendo derrotados pelos garras brancas, mas também a maneira como vai sendo descoberto, né? Como que eles conseguem, sim, atingir, quais são os pontos fracos e como que realmente, né, o personagem do Dan vai tendo esse destaque por todo, cara. O filme estabelece muito, né, o backstory desse personagem lá. Quando a gente conhece, cara, ele é um potencial cientista, né, que tá tentando conseguir, assim, novos caminhos, né, na vida dele, principalmente nessa carreira dele. Mas ele, cara, é um ex-combatente, né, do exército americano que serviu no Iraque, ou seja, ele tem muito o potencial pra ser o comandante, né, do batalhão, do que for, mas literalmente um perfeito combatente contra essa ameaça que tá acontecendo ali. Ele vai conseguir realizar tudo que ele precisa realizar como um bom combatente, né, nesse momento. E além disso, esse segundo lado do filme funciona muito pra mim também por causa do personagem da Ivana, pra quem conhece a Ivana, cara, ela é a Serena lá do Conto da Rainha, cara, é uma baita de uma atriz. E esses dois, cara, eles conseguem funcionar muito bem, tá? Os dois atores, eles têm muito carisma e eles conseguem, sim, trabalhar a emoção pra que tenha uma emoção verdadeira naquele momento ali do filme. Esse segundo ato do filme depende muito dessa relação entre o pai e a filha, né, os créditos do filme, os três do filme, obviamente, né, era um dos segredos que realmente o personagem dela era a Murray. E esse fato que, a partir do momento onde é colocado pra gente, né, nós espectadores ali que ela é realmente a filha dele, cara, tudo faz sentido e muito também do porquê que ele tá ali, né, por causa da confiança que ela tem nele, independente do que aconteceu no passado, que depois acaba também, né, sendo elucidado pra gente o que acontece naqueles sete anos, né, do que ele não viveu, literalmente o personagem do Dan não viveu, mas que a Murray sabe muito bem, mas do porquê que ele tá lá, cara. Porque ele é a pessoa que ela tem a confiança e toda aquela pesquisa que ela tá fazendo tem esse grande resultado. E esse grande resultado principal é o quê? Isso pode ser evitado. E aí a trama começa, né, novamente a voltar pra essa ficção científica, cara, de algum jeito, né. O problema nesse conceito da ficção científica ali apresentado no filme é que ela não é o tom principal do filme. Ela se perde muito, né, esses questionamentos, eles se perdem muito. E isso, querendo ou não, ele dá uma enfraquecida, porque o filme em alguns momentos, né, ele acaba virando muito mais um filme de ação do que esse filme de ficção científica. E mesmo assim, cara, ele acaba ficando genérico um pouco, né. Esse fato dele ser um blockbuster, um grande filme de virão americano, ele tenta trabalhar todos os elementos, né. Ele tenta trabalhar todos os elementos e principalmente conseguir colocar essas emoções, né. Ele tenta ser um filme de ação, ele tenta ser um filme de drama, ele tenta ser um filme que vai trabalhar as emoções, ele tenta ser um filme que vai ter livros cômicos e pra isso ele utiliza muito o personagem do Charlie. O personagem do J.K. Simmons também, que é o pai do Dan, também funciona pra esse fator ali. Mas, cara, querendo ou não, algumas coisas ali acabam não encaixando o Dan desse filme. Então, de novo, cara, pra repetir, o segundo ato do filme pra mim é o que melhor funciona por ele realmente ser muito objetivo dentro da proposta que é pra trama. A trama consegue ser muito bem desenvolvida ali e daí sim as cenas de ação, cara, elas executadas daquela maneira que elas são executadas e, por exemplo, o Chris Pratt, cara, e todo mundo que tá ali na volta tá muito bem ensaiado pra fazer todas aquelas cenas ali e as cenas funcionam muito, mas muito bem. A parte política que aparece no primeiro ato do filme e também o que que vai acontecendo, né, com a civilização quando ela vai baixando porque simplesmente as pessoas não voltam, né, por causa da guerra. Quando elas são levadas pro futuro, elas acabam não voltando e eles recorrerem pro civis, cara, eu achei uma sacada genial. Porque pra salvar o futuro, tu acaba querendo ou não condenar o passado, né, o preço que isso vai causando. E daí as consequências, né, no tempo presente também das pessoas começarem a tentar organizar pra isso não acontecer mais, né, não ser só contra a guerra. Mas por que lutar por uma guerra futura, né, sendo que tu acaba não voltando, não vivendo o teu presente, sendo que tu ainda teria, teoricamente, né, 30 anos ali pra viver. Então aquelas manifestações que ocorrem, cara, é a parte política também que é muito interessante, que é apresentada no filme, por mais que ela acaba não sendo desenvolvida além, porque a trama também, né, ela precisa ir pra outro caminho. Mas eu achei legal ter essas pontuações também na questão política, na questão do que que tá acontecendo com o resto das pessoas no mundo e a maneira como os exércitos vão sendo derrotados e, cara, os civis têm que ser convocados e ponto, porque não existe outro caminho, né, os exércitos futuros, eles já não existem mais, né, eles já foram derrotados. Então não tem mais pra onde recorrer. E inclusive aquelas explicações que tem, cara, do por que que eles têm essa possibilidade de fazer o saldo temporal, cara, funciona, né, tem coisas ali. Que a gente também não tem que ficar questionando, porque o filme ele não é um real filme de ficção científica. Ele é muito mais um filme de ação. Dito isso, cara, não tem certos poréns por causa da explicação ser tão simples daquele jeito que ela é. Ela funciona dentro do roteiro do filme. E ponto, cara. E ponto, entendeu? Não tem como cobrar do filme se ele também não está se sujeitando a chegar nesse ponto maior de desenvolvimento pra realmente ser um grande filme de ficção científica. Ou seja, tá funcionando muito bem e é isso que interessa, cara. E a última parte, a parte muito curiosa é a que, cara, o Brasil tá na final da Copa do Mundo, do Catar. Tem lá o Peralta, temos o Paz, né, e é curioso, cara, ver como eles representam, né. O grande americano representa ali alguns esportes que não são os dominantes deles e o futebol sempre é, né, esse esporte que é muito mais mundial do que realmente dominante ali no mercado norte-americano. E como é falso, cara, aquele jogo de futebol. Meu Deus do céu, cara, como é falso aquele jogo de futebol e os enquadramentos que eles fazem também ao mesmo tempo, né. Mas a parte mais interessante de toda aquela sequência de ação ali de final de Copa do Mundo é realmente eles colocarem um evento global, né, pra justamente ser uma motivação do porquê que a primeira intervenção do filme do futuro precisaria daquele evento ali, onde o mundo tá totalmente de olho, pra poder acontecer e pra poder chamar atenção no mundo inteiramente de uma vez só, né. Afinal, da Copa do Mundo poderia ser traduzido daqui a pouco, assim, pra, cara, o grande momento olímpico também, mas a final de Copa do Mundo a gente sabe que concentra muito, cara, muito, não só de uma outra localidade, né. Ela é muito global, então a maneira como eles acham pra um evento com essa potencialidade de ser realmente a primeira aparição das pessoas no futuro também é algo que funciona muito bem, tirando a parte curiosa ali, né, de estar o Brasil envolvido naquela situação toda ali, daquela parte do jogo ser meio falso, cara, mas eu acho muito interessante como que eles utilizam essa informação toda pra trama, porque ela funciona, ela funciona bastante, sim. Então é isso, galera, já assistiu o Guerra da Manhã? Coloca aí embaixo nos comentários o que achou, vamos debater sobre, tô louco pra saber a sua opinião de vocês, poder trocar essa ideia com vocês, não esqueça daquela ajuda que é muito importante, curte o vídeo, assina o canal. Tegue 04, viva o sonho aqui! Tchau! Tchau! Obrigado.